Meu Deus do céu, Assassin's Creed 4 Black Flag Remake e não o Assassin's Creed 1 lá de 2007? Pô, que sacanagem. É, já tem polêmica já e a gente vai falar sobre isso hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui comigo mais uma vez. E hoje é um vídeo de opinião, né? Mais um daqueles vídeos, assim, de opinião que eu quase não edito nada. Coloco uma ou outra coisinha pra ilustrar e tal, mas... Sem cortes nas minhas falas, isso que eu quero dizer, né? Cara, ontem nós comentamos aqui no canal um vídeo, né? Nós fizemos um vídeo e comentamos sobre uma publicação que a revista, né? O site Kotaku Fence, explicando e falando sobre um possível remake de Assassin's Creed 4 Black Flag estar em desenvolvimento. Segundo... Que Assassin's Creed 4 Black Flag, o jogo do pirata, né? Até então conhecido como o melhor material gamer já feito sobre pirataria e tal. Está em desenvolvimento, em início de desenvolvimento do seu remake, né? A gente pegou, noticiou, comentou isso aqui. Demos algumas opiniões, né? Iniciais também e tal. E muita gente se frustrou, né? Muita gente ficou cabreiro. Outros, né? Reclamaram pra caramba no Twitter. Galera, primeira coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Entenda uma coisa. Aqui a gente traz a notícia e depois a nossa opinião, beleza? Se é verdade, se não é, eu não tenho nada a ver com isso. É só a Ubisoft que vai te falar, filho, tá? E até lá a gente vai ter que tratar como rumor, embora, minha opinião agora, eu acredite que seja verdade. Por conta de N vazamentos. Assassin's Creed sempre tem, raramente não tem e tal. Mas, galera, eu não tenho nada a ver com o lance da Ubisoft ter escolhido o Black Flag do que o Assassin's Creed 1, tá? Assim como vocês, eu também sou da opinião que o melhor dos mundos seria eles trouxerem um Assassin's Creed, um, né, lá de 2007, primeiro como remake do que o Black Flag. Até porque eu concordo com vocês que Black Flag, ele é jogável e é lindo até hoje, né? E o 1 não. O 1 é o mais datado e tal. Mas, se eu falar pra vocês que eu não tô feliz com o fato deles estarem trazendo um remake do Black Flag, independente se é agora ou se é depois, eu vou tá mentindo pra vocês, porque eu tô muito feliz. Eu gosto muito do game, já odiei o game na minha vida, já dropei ele umas 3 vezes, depois que eu peguei e falei, não, vou jogar isso aqui, eu me apaixonei pelo game. Vocês que acompanham o canal sabem de toda a trajetória e essa história já é velha, né? Mas, por isso, eu tô muito feliz, né? E qual seria a justificativa? Qual seria o motivo? Galera, só a Ubisoft pra te falar a real do motivo pelo qual eles estão fazendo esse jogo primeiro do que o Assassin's Creed 1. Porém, né, a gente não precisa ser gênio. Só a gente parar um pouquinho pra pensar que eu acho que temos um motivo. Eu comentei isso diversas vezes pra pessoas, né? Até deixei no comentário fixado do vídeo anterior e tal, mas eu achei legal fazer o vídeo porque alcança mais pessoas e eu queria saber a opinião de vocês, tá? É sobre isso que eu vou falar. Qual seria o motivo da Ubisoft estar fazendo isso? Não há uma resposta. Porém, eu acredito que o motivo dela estar fazendo isso primeiro é porque nós temos Skull & Bones na jogada. Fazem... De 2017 até hoje tem quantos anos? Faz a conta aí. Desde lá, a Ubisoft Singapura tá trabalhando em elementos de água, elementos de um mar realista, elementos de batalha naval, é uma porrada de tempo trabalhando só nisso. E já foi confirmado, né, pela Kotaku que inclusive a Ubisoft Singapura tá totalmente envolvida nesse remake do Black Flag, né? Então, assim, o único motivo que eu vejo pra Ubisoft tá fazendo primeiro o Black Flag é porque eles já têm muito do material pronto. Galera, isso é economia de tempo e muito mais, né, Ubisoft? Dinheiro! É mais prático o quê? Imagina os caras sentados na mesa... Ó, a gente tem que fazer um remake. Tem que entregar um remake pra essa galera aí. Beleza. O que a gente vai fazer? Pô, a gente tem um jogo aí que vai ser flop, mano. A gente tem um bagulho aí, uma bomba na mão. Só que tudo que tem nele, pelo menos muito do que tem nele, a gente pode usar pra outro jogo que já é muito famoso, que a galera adora e que a gente poderia fazer um remake. O Black Flag. Então, ao meu ver, é muito mais fácil esses caras pegarem muito do que eles já têm pronto lá no Skull & Bones. Transformarem aquilo no Black Flag. Não que vá acabar com... Eu ainda acho que o Skull & Bones, eles vão soltar esse jogo. Não tem... Eu acho que não tem como eles não soltarem. Eles precisam soltar esse game. Vai ser um flop. Enfim, eles vão soltar isso aí. Mas eles vão pegar muito do que eles aprenderam lá e jogar pro Black Flag. Porque tá pronto, velho. Tá pronto, entendeu? Então, eu posso tá enganado. Me corrijam se eu tiver errado. Não tem problema, tá? Mas eu acho que o único motivo deles estarem fazendo do Black Flag primeiro é o fato de ser mais fácil e mais econômico do que montar um game do zero, do escopo. Tendo em vista que o Mirage vai ser o último cross-gen, eles teriam que fazer esse remake do zero. Com novos assets, com tudo novo. Não usando a mesma engine que tá sendo feita o Mirage. Então, eu acredito que seja mais prático e muito mais barato pegar a parte naval, a parte de água, a parte de mar. Quem for desenvolvedor, por favor, comenta aqui, tá? Eu tô falando do que eu acho. Você que trabalha com isso, você tem uma visão melhor e pode nos explicar melhor. Então, comenta aí se você desenvolve games. Se faz sentido isso ou se eu tô falando besteira aqui. Eu acho que é isso, tá? Por isso eles estão fazendo o Black Flag primeiro, tá? Mas eu concordo, pessoal. Eu concordo completamente com vocês pela questão, né? O fato de que seria muito melhor um Assassin's Creed 2007 primeiro, um Assassin's Creed 2, né? Mano, seria... Velho, um remake do Assassin's Creed 2 iria vender mais do que água no deserto em época de seca. Ia vender pra caramba, né? Eu sempre comento isso com vocês. Eu falo, mano, a Ubisoft, às vezes, tem umas decisões que não faz sentido, né? Os caras fazem tanto jogo que não sei, cara. Meu, faz um remake do 2 que isso aí vai vender feito louco. Quem não jogaria? Você não jogaria? Eu jogaria pra caramba, né? Então, assim, porém, eu acho que isso só tá acontecendo fora do... Que nem a Capcom faz. A Capcom faz certinho, né? Um, dois, três e tal, tal. Mas eu acho que a Ubisoft tá optando pelo remake do 4 por conta disso que eu tô falando pra vocês. Nada impede do remake do 1 estar sendo feito paralelamente. Porém, a gente não sabe. Porém, não vazou. Porém, se for verdade, a gente vai descobrir. Mas fato é que do Black Flag vazou. Calil, não sabemos se é verdade. É, eu tenho que tomar cuidado com essa palavra de vazou, porque até então é rumor, né? Eu tenho como um vazamento real pelo fato de que, primeiro, os Coen Bones não vai dar bom. Vai ser muita coisa jogada fora. Então, ao invés de jogar fora, vamos fazer o remake, né? E o outro motivo que eu acredito, né? É que tudo que a Ubisoft faz, vaza. Eu fiquei impressionado pelo fato de o Príncipe da Persa novo lá de janeiro, né? Não ter vazado e o Star Wars não ter vazado, né? Puta, os dois foram as coisas assim mais astronômicas que eu vi no evento da Ubisoft. Eu fiquei tarado pelos dois games, né? E não vazaram. Não vazou o gameplay. Ninguém sabia desse outro Príncipe da Persa. Então, é muito legal e eu espero que eles tenham, né, esse cuidado daqui pra frente pra não vazar mesmo, né? Mas o comum, o padrão é vazar. Então, eu tenho comigo que esse lance aí da Kotaku ter falado... E a Kotaku, vocês conhecem, mano. Os caras têm muita fonte quente, né? Então, eles não iriam lá vir à toa no site dos caras, entregar um negócio que ia virar bomba no mundo, né? Tá todo mundo comentando. Tava na trend lá, remake, mano. Olha aí, vocês estão vendo aí. Ontem tava na trend lá, remake. De tanto que a galera tá comentando sobre isso. Eles não iriam entrar no site deles e falar qualquer besteira, mano. Né? Então, assim, na minha opinião, eles têm fontes mesmo. É real esse fato que eles estão colocando. E por isso que eu tenho isso como que um vazamento real. Por estar no início de desenvolvimento, eu acho, como eu falei no vídeo de ontem, eu acho que isso aí vai aparecer pra gente lá pra 2026, 27, 28. Saca? Eu sei que existem novas tecnologias na Ubisoft, no qual eles fizeram até uma propaganda ano passado, ano retrasado, eu acho. Comentando que agora é mais fácil. E eles ganharam muito mais tempo com as novas engines deles, fazendo o mundo aberto em metade do tempo que eles fariam. Então, pode ser que a gente veja até algo mais cedo. Mas eu acho que ainda, no mínimo, uns dois anos pra falarem alguma coisa sobre isso aí, entendeu? Se falarem antes, vai ser surpresa. Mas eu acho que é real. Esse vídeo eu só tô fazendo pra dar a minha opinião e colocar na mesa o que eu acho, né? Sobre o motivo deles não estarem fazendo o primeiro jogo primeiro. Mas, repito, existe a possibilidade de N jogos estarem sendo feitos e a gente não sabe, né? O que você acha? Comenta aí. Mas não fiquem bravos com o Liu. Cara, eu não tenho culpa, velho. Eu tô muito feliz pelo fato deles estarem entregando um remake do 4. Não entendam que eu estou feliz por estar lançando o primeiro jogo. Não, eu tô feliz porque eu gosto do Black Flag e ver um remake dele era um sonho ideal. E, tipo, aparentemente é real. Então, eu tô feliz, velho. Me deixa. Beleza? Coloca aí sua opinião. Beijão no coração. É nóis. privacy. Viva. Pよろしく. V -, Viva. Pronto. Obrigado.